Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o fotógrafo do Quinto Andar e hoje eu vou mostrar esse apartamento para vocês que fica localizado aqui no Jardim Flor da Montanha, na cidade de Guarulhos mais especificamente no condomínio Cidade Maia então aqui a gente tem acesso à sala aqui na sala nós vamos ter o lavabo esse aqui é o lavabo aqui é a entrada social aqui nós temos a varanda a varanda bem espaçosa, né? aqui nós temos churrasqueira, pia essa aqui é a vista a gente consegue ter uma vista livre aqui também uma vista para dentro do condomínio a gente tem uma reserva natural aqui bem bacana aqui nós temos o corredor que dá acesso às três suítes sendo esta aqui a primeira e a maior de todas a gente tem esse primeiro ambiente aqui da suíte logo aqui nós temos o segundo e aqui nós temos o banheiro que já tem aqui gabinete de pia, box em vidro e aqui o chuveiro que é a gás todos os chuveiros aqui são a gás aqui nós temos o segundo dormitório aqui o seu respectivo banheiro e para finalizar a parte aqui dos dormitórios nós temos a terceira e última suíte agora eu vou mostrar um pouco para vocês da cozinha e da área de serviço então aqui nós temos a nossa cozinha e aqui fica a área de serviço aqui na área de serviço a gente também tem um banheiro de serviço que é bem completo, tem até box bem bacana bom pessoal, esse imóvel aqui se encontra disponível pela plataforma do Quinto Andar se você ficou interessado por ele você pode agendar a sua visita com um de nossos corretores até logo